Hoje estou aqui para plantar semente de quiabo Aqui já está as falas, já abri E quero plantar bastante, porque eu tenho bastante semente Olha aí como eu vou plantar, vou mostrar agora Eu vou iniciar aqui, colocando dois caroços Aí eu vou cobrir Plantar distante um do outro, porque aqui já é lugar definitivo Agora eu vou cobrir aqui E vou só cobrir e esperar o resultado Pronto, essa parte todinha já está coberta Mas ainda tem aquela outra parte ali que eu plantei também E vou cobrir todas Aí, aqui também eu plantei as sementes de quiabo Então ficou assim Eu peguei dessa partezinha aqui que eu não vou plantar Coentro Nem coentro, nem couve, nem alface Essa parte aqui que eu gosto de plantar sempre no final do ano o milho Aí hoje eu escolhi para plantar quiabo E a terra está bem pretinha Bem adubada, porque essa terra aqui eu adubo direto Então torcei para que a minha plantação de quiabo no fundo do meu quintal Que aqui é no fundo do quintal Dê super certo E aqui também, tem essa partezinha aqui que eu vou preencher com pé de mamão Mais alguma coisinha Então, sempre eu quero estar plantando Então, olha, agora eu vou cobrir aquela parte ali Que eu plantei Vou estar cobrindo a semente Então, eu subi aqui para cobrir essa parte Olha como a terra está bem fofinha Está uma maravilha mexer com a terra E aqui já estou finalizando Aí tem Mostra aqui os grãozinhos De quiabo Então, finalizado aqui Já finalizei essa parte todinha E agora aqui é só mostrar Como está a terra Totalmente assim, fértil, né? E nutritiva também Então, hoje para vocês Eu gravo esse vídeo Mostrando aqui Que eu aproveito todos os meus espaços Aqui do fundo do meu quintal Então, se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Se você gostou desse vídeo Compartilhe Deixe seu joinha Faça comentário E me despeço Desejando a todos um feliz dia E meu muito obrigado